Por quase cinco horas, o ex-presidente Lula respondeu a perguntas do juiz federal Sérgio Moro, da assistência de acusação e de procuradores do Ministério Público Federal. Logo no começo do interrogatório, Lula afirmou. Como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. O líder petista é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS por meio de reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir um triplex. No interrogatório, o juiz Sérgio Moro fez questão de enfatizar. Mas eu lhe seguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Além do processo em que é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS, Lula erreu em outras quatro ações penais na Justiça. Atenção pessoal em relação... Atenção pessoal em relação... O senhor, 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 o senhor. Obrigado.